Senhor presidente, quero parabenizar o vereador PM Chico Siqueira, a vereadora Patrícia Crizanto, quero cumprimentar a vereadora Tia Nilma, a vereadora Dana Arlete, os demais vereadores. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar todas as senhoras e todos os senhores que hoje nos dão a importante presença de vocês nesta Casa de Leis. Esta Casa, eu acho que está ali o Fernando Pereira, eu não enxergo bem, parece Fernando, mas se não for, quero cumprimentar. Senhor presidente, eu quero dizer para os colegas o quanto tenho de alegria de ser um cidadão que viveu aqui nesta terra a inteira existência. Sou filho de família humilde, nasci em Aribiri, me mudei para o bairro Nossa Senhora da Penha, com 5 para 6 anos de idade, e jamais imaginei, na minha origem de vida, que pudesse, em alguma oportunidade, ser vereador nesta Casa de Leis. Mas, mais do que a alegria de ser vereador, os meus colegas Rogério e Reginaldo, me alegra muito fazer parte de uma Câmara que, diferente de tudo que há no Brasil afora hoje em termos de política, uma Câmara que, em cerca de 11 anos, devolveu mais de 16 milhões dos seus recursos para fazerem casas para moradia popular, para fazerem escolas, para fazerem unidades de saúde. Me orgulha muito, senhor presidente, vereador Ivan Carline, a alegria de poder ter votado nesta Casa, ao lado de diversos colegas, a colocação do fim dos votos secretos na Câmara Municipal. Porque, antigamente, senhoras e senhores que hoje estão aqui, os vereadores votavam dentro de um envelope, com um papelzinho dentro, e colocavam numa urna que o presidente Ivan mandou tirar daqui, e que já não existe entre nós. E as senhoras e os senhores não saberiam como cada um votou nesta tarde aqui. Hoje é. Isto ficou no passado, graças aos senhores. Acabou. O voto aqui é aberto. Nós aqui fazemos uma política nova, faz tempo. Nós reduzimos as férias dos vereadores. Por projeto nosso, em conjunto com o vereador Ivan Carline, com vereadores daquela época que hoje estão aqui, e acabamos também com os recessos de três meses de férias que os vereadores tinham por ano. Mas, pasmem, pasmem, algumas pessoas andam tentando atirar pedra contra a Câmara Municipal. Atiram pedra contra o presidente Ivan Carline. Atiram pedra contra este vereador. Atiram pedra contra outros vereadores. E os senhores e as senhoras que estão aqui sabem por quê? Porque nós, quando a chuva cai, nós, quando a enchente vem, eu, que muitas vezes estive lá na Vila Dom João Batista e ajudei a retirar de lá diversos moradores que hoje habitam lá no conjunto Évento Montenegro e Guimarães. Eles não querem que a gente vá socorrer pobre que sofre quando a casa enche d'água. Eles não querem que a gente vá buscar a melhoria dos postos de atendimento da cidade. Eles não querem que na Vila Dom João e no bairro Évento Montenegro não queriam que houvesse escolas públicas e de qualidade para os filhos de trabalhadores e trabalhadoras estudarem. Esse pessoal que se criou pelo mundo afora, na Europa, e nos países aí de forma nababesca, eles não gostam que a gente dê prioridade às pessoas que mais precisam. E no ano que vem, eles, segundo eu sei, vão andar pela cidade. Pessoas, entre aspas, novas, que viveram pelos ares, riscando o céu do mundo inteiro com avião, enquanto nós construímos a cidade, enquanto Évento Montenegro e Guimarães era construído como conjunto popular para dar a dignidade que as senhoras e os senhores merecem. Eles andarão pela rua para dar as mãos pela primeira vez aos senhores e as senhoras. E já há até contratação, presidente, de assessores, porque eles falaram que depois de cumprimentar a mão de um pobre, vão lavar as mãos com álcool, porque são filhos de gente que nunca passou por dificuldade. Mas o povo de Vila Velha, as senhoras, os senhores, guardem a fisionomia, o rosto dos vereadores e vereadoras que estão aqui. Nós somos pessoas como vocês. Temos a mesma origem que os senhores. Tivemos que crescer na vida sem receber fortuna de ninguém. Tivemos que trabalhar, presidente, é motorista do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, há 35 anos. E graças às economias que ele faz aqui, graças às votações que ele fez aqui, acabando com o voto secreto, dando publicidade para todo e qualquer cidadão do povo saber o que se passa aqui. Eles, na verdade, gostariam que esse dinheiro virasse bolsa de estudo para os filhos de rico pagarem nas universidades particulares para encher mais o bolso das pessoas que já são milionárias e bilionárias com dinheiro sofrido do trabalhador. Enquanto esta casa for casa do povo, nós estaremos aqui ao lado de vocês. Nós estaremos aqui ao lado da cidade. Enquanto Vossa Excelência, vereador Ivan Carline, mantiveram a sua postura de homem ao lado de quem sofre, nós estaremos ao seu lado e ao lado do povo de Vila Velha, justificando e honrando a nossa origem. Boa tarde a vocês. Obrigado pela presença em Vila Velha do povo. Vila Velha do povo. Tchau.